Fala pessoal, tudo bom com vocês? Tá começando mais um Rapidinha com a Larinha. E no episódio de hoje, batata em conserva. Sabe aquela batatinha que nunca pode faltar nos churrascos? Pois então, vou ensinar pra vocês como é que se faz. Essa batata é muito simples de fazer e muito saborosa. O importante é a gente colocar bastante coisa que agrega sabor. Então vai ter cebolinha, salsinha, alho, cebola, pimenta, vinagre, enfim. Tudo de bom. Eu vou começar picando a cebola, o alho, a salsinha, a cebolinha. A minha batata tá lá na churrasqueira cozinhando, tá? Ela tem que ficar al dente. Espeta o garfo, quando o garfo espetar é porque tá pronta. Não deixa passar, que senão vai virar um purê. Ela tem que tá firme mesmo. E bora lá! Pode abusar dos temperos mesmo, tá? Tchau! 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 duas colheres de sopa. Tá ótimo. Uma mexidinha. Vamos ver se essa batata tá pronta. Batata tá pronta. É isso que a gente quer, tá? Que ela passe por inteiro. Então vamos tirar essa batata do fogo, escorrer e colocar lá dentro do pote. Minha batata tá cozida no ponto certo. Já espetamos o garfo e ele atravessou. E a gente, não sei se você tá vendo aí, mas tá saindo até fumaça. E a gente vai colocar ela assim mesmo quente, tá? Por que eu gosto de colocar ela quente? Porque eu acho que o sabor pega melhor, entra melhor. Bom, feito isso, agora é hora de misturar os ingredientes. Então a gente dá aquela fechadinha no pote e... Olha que delícia, gente. Agora a gente pega essa batata vinagrete, essa batata em conserva e coloca na geladeira pra gelar. Porque ela geladinha é uma delícia. Bom, pessoal, e essa foi a minha batata em conserva, minha batata vinagrete, que ficou pronta e tá uma delícia. Vamos experimentar? E conforme vai passando os dias, ela fica melhor e melhor ainda, porque vai pegando todo esse sabor desse molhinho aqui e fica show de bola. Então você pode fazer até dois dias antes dessa batata pra servir no seu churrasco, que vai ser um sucesso. Então é isso, pessoal. Pra quem gostou, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com a galera. Vejo vocês na próxima!